O lançamento foi na Casa de Chás, no Parque do Bairro Industrial. A quinta edição da campanha será realizada nos dias 9, 10 e 11 de maio. Hoje mais de 35 entidades aí juntas para nós fazermos dessa campanha um sucesso novamente. E esse ano a campanha contará com uma novidade. Um carro identificado pela campanha do agasalho vai percorrer as ruas do município arrecadando donativos em todas as regiões de Francisco Beltrão. O ano passado nós fizemos com os ônibus, só que achamos assim que ficou muita gente que não estava em casa porque era horário de trabalho e não conseguiam doar. Mas dessa vez você vai ligar e nós vamos buscar. Não tem desculpa para não participar. Não tem desculpa para não participar. A campanha do agasalho é realizada todos os anos em Francisco Beltrão com o objetivo de arrecadar donativos que são repassados a famílias em vulnerabilidade social através da Secretaria de Assistência Social. Quem vai buscar realmente são as pessoas que necessitam e que precisam. Tendo em vista também que a nossa arrecadação sempre é um grande sucesso, o povo de Beltrão é muito solidário, então a gente sempre arrecada muitas peças, então nenhum momento faltou roupa ou peças para ninguém. Neste ano serão montados dois pontos de arrecadação na Praça e na Cidade Norte. O frio está chegando, a gente já tem uma previsão que vai ser bastante frio este ano, então vamos lá, vamos pensar naquela pessoa que está lá esperando pela campanha do agasalho porque tem muita gente que espera, tem muita gente que precisa ainda, que bom se nós não precisássemos fazer essas ações, mas infelizmente nós ainda precisamos fazer porque tem muita gente esperando. Obrigado. 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 Obrigado.